Oi pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus pessoal. Iniciando mais um vídeo, espero que você esteja tudo bem. Vocês que estão chegando agora, que já estão no meu canal, seja bem-vindo quem tá chegando agora. E que Deus abençoe cada um de vocês. Olha pessoal, recebi hoje uma outra sacola de roupa, roupa de mulher, né? Feminina. Olha pessoal, essa brusa. Sim, minha nova pessoal. Aí, o pessoal, quando eu trabalho, eles doam muita roupa. Aí, ó, vestido. Tá vendo, pessoal? Vestido semi novo. Outro vestido. Aqui eu tô com a mão só. Aí, mais um vestido, pessoal. Que maravilha. Ó. Roupa pra doação, pessoal. Ó, uma brusa. Tá vendo? Uma brusa. Tem dois vestidos, só o resto é a brusa. Uma regatinha. Ó. Aqui tá só com a manchinha aqui, ó. Do seu lado, fica novinha. Outra brusa. Muito linda essa roupa, ó. Essa brusa, pessoal. Que maravilha, pessoal. Sacola de roupa. Que me deram pra eu doar. Uma outra regatinha. Tá vendo, pessoal? As pessoas... Me dar. Aí, eu doi pras pessoas carentes. Ó. E é assim, pessoal. As pessoas que não querem mais vestir a roupa. Roupa de marca. Aí, vai e doa. Mais outra brusa. Vai fazer assim. Leva essa roupa pra você doar. Aí, eu pego, pessoal. Aí, você vai procurar uma pessoa pra doar. Ó, que maravilha desse vestido, pessoal. Ó. Que lindeza, pessoal. Amei esse vestido. Muito lindo esse vestido, pessoal. Muito, 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 muito lindo. Aqui tem outra brusa. Tudo brusa boa, pessoal. Chique. Aí, me deram pra me doar, pessoal. Muito, eu tô novinha. Não tem nada rasgado. Não tem nada descosturado. Tá tudo novinha. Dá pra vestir, pessoal. Aí, tava bem nessa sacola, pessoal. Tá vendo, pessoal? Não é roupa que eu recebo a doação. Como não serve em mim, nem na minha filha. Eu só tenho uma filha mulher. Ela não mora comigo. Ela também não serve pra ela. Aí, as pessoas me dão. Aí, eu dou. Sai doando. Eu tô com duas caixas agora e essa sacola, pessoal. Roupa pra doação. Que maravilha, né, pessoal? Amei esse vestido. Muito lindo esse vestido. Meu Deus. Muito lindo. Roupa boa. E é isso, pessoal. Cheguei agora do meu trabalho. Sai cedo, pessoal. Saiu. Cinco e meia da manhã. Tô chegando agora. Que eu trabalho mensalista. Aí, gravando um pouquinho aqui. Dessas coisas que eu tô recebendo pra doação. Vocês que assistem, irá sair rotina comigo. Aí, mostrando um pouco da minha rotina, pessoal. Eu saio pra trabalhar. Chega agora. Agora, agora eu vou cuidar das minhas coisas em casa. Pra amanhã voltar pra trabalhar de novo, pessoal. Não é fácil. Sair cedo. É seis ônibus que eu pego por dia. O serviço é muito longe. Agora, eu vou botar ali na máquina pra lavar. Ficar mais limpinha ainda. Cheirosinha. E vou procurar as pessoas. Pra quem quiser, eu vou doar, pessoal. Tá bom, pessoal? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Oi, pessoal. Agora, eu vou tomar meu cafezinho. Ó. Pedacinho de bolo. Bolinho de sal ouro. Muito gostoso esse bolo. Minha patroa que me deu. Esses patrões são maravilhosos, pessoal. Aí, chegou com esse bolinho lá. Pra mim, chegar em casa e tomar um cafezinho. Cafezinho quentinho. Tá bom. Agora, meu povo. Fazer um lanchinho aqui. Cafezinho, bolinho. É isso, pessoal. Chegar em casa, lanchar. Depois, tomar um banho, descansar. Muito bom, né, pessoal? Depois de um dia de trabalho, de faxina. Muito pesado, pessoal. É coisa maravilhosa chegar em casa, fazer um lanchinho. Lanchinho da noite. E é isso, pessoal. Mostrando um pouco da minha rotina. Espero que gostem. Assiste meus vídeos até o final. Dê seu joinha. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Eu fico muito grato pra vocês, pessoal. É um pequeno vídeo, só pra ficar um pouquinho da minha rotina. Pra vocês não ficarem sem vídeo hoje. Tá bom, pessoal? Se eu dou mais um, vai comer o bolo. Vem, Guilherme. Tá bom. Obrigado.